O supermercado é um lugar bem legal Tem fruta e cereal para botar no mingau Aqui tem banana e tem morango Pra fazer vitamina E é tão grande que eu nem sei onde é que termina O supermercado é um lugar bem legal Tem fruta e cereal para botar no mingau Tem leite e chocolate e também tem sorvete Mas tem bola, martelo e até capacete O supermercado é um lugar bem legal